Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e domingo começa o Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Internacional na primeira rodada, só que a pergunta que não quer calar, o Sport não vai mais contratar jogadores? O Sport tem ainda carência agora na zaga com a saída do Adrielson, tem carências no meio campo, tem carências também na parte ofensiva, mas será que o Sport não vai mais contratar como o Chico Guerra informou que iria dar um tempo nas contratações? Eu vou estar falando para vocês o que de fato vai acontecer e o que de fato sempre acontece no Sport Recife no Campeonato Brasileiro. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero te fazer aquele pedido de sempre, cara. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos, Então, cara, se você não é inscrito, se inscreve aqui, é só você apertar esse botãozinho vermelho, escreva-se aqui, só isso, e você vai estar me ajudando pra caramba. Então, ó, se inscreve aqui, ativa o sininho, dá like e vamos lá direto para o vídeo falar se o Sport vai contratar ou não mais jogadores para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e muito desgastante e o grande problema dos elencos como o do Sport e o grande problema de times como o Sport é que sempre tem um elenco curto, então sempre tem desfalques no campeonato que não consegue cobrir e isso faz com que o Sport, assim como os outros times que tem um elenco pequeno, tenham dificuldades para conseguir pontuar no campeonato, para conseguir manter uma regularidade. E essa semana, o diretor do Sport, Chico Guerra, que por sinal faz um grande trabalho no Sport, ele informou que no momento o Sport iria dar uma pausa nas contratações, iria ficar apenas atento ao mercado. Mas aí a pergunta que todo o torcedor está fazendo, poxa, a gente está precisando de um zagueiro agora para o lugar do Adrielson que está saindo, estamos precisando de um segundo rolante, também precisamos de um meio campo, já que infelizmente não se coloca o Gustavo para jogar, então será que não vai ter mais contratações? É política do Sport sempre fazer isso no Campeonato Brasileiro. Quando se inicia o Campeonato Brasileiro, o time se retrai um pouco mais nas contratações, começa a fazer contratações mais assertivas do que contratações comuns, que foi o caso do passado do Thiago Neves, que foi contratado para o Sport, foi no meio do Campeonato Brasileiro, que foi assim há uns anos atrás com o Diego Souza, quando chegou no Sport, o André chegou bem no início, na sua primeira passagem, bem no início do Campeonato Brasileiro, poucas rodadas, poucos dias antes de iniciar o Campeonato, então é política do Sport fazer contratações pontuais. E é sabedor de que alguns jogadores vão sair do Sport, que é o caso do Ricardinho, é o caso do Betinho, é o caso do próprio Massaraújo, agora que encerra o contrato, é o caso do Adrielson que saiu, então é lógico que o Sport vai fazer novas contratações. Ele não vai trazer pacotões, como foi no início do ano, trazendo Toró, Tretti, que por sinal ainda não renderam nada, infelizmente. Ele não vai trazer pacotões, mas de fato o Sport vai sim contratar. Rodrigo Lindoso é um cara que está na pauta ainda, apesar que jogou ontem com o time reserva do Internacional, não jogou tão bem, mas é um cara que está na pauta ainda. Então tem alguns nomes que estão sim na pauta e são preferências do Sport. Então, torcedor, pode ficar tranquilo que o Chico Guerra, com a diretoria do Sport, está atento ao mercado, já tem alvos e estão contratando para fazer contratações pontuais, mais assertivas, para que esses jogadores cheguem, já vistam a camisa para jogar. Então, fica tranquilo que de fato o Sport ainda vai contratar bons nomes para o Campeonato Brasileiro, porque eu estou com a impressão que o Sport vai fazer um grande Campeonato Brasileiro. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha? Você acha que o Sport tem que pausar mesmo as contratações ou tem que ir mais agressivo para o mercado, trazer novos nomes? Comenta aqui embaixo, fala aqui o que é que você acha que o Sport tem que fazer e se você não está inscrito aqui no canal, cara, te inscreve aqui. Só clica nesse botãozinho de se inscrever que você vai ajudar o canal do Luna a crescer cada vez mais. E se você está vendo esse vídeo hoje, quinta-feira, hoje eu vou estar entrevistando o Jorce Anísio, que é o preparador de goleiros do Sport Recife. A gente vai estar batendo um papo muito legal aí sobre a carreira dele e sobre esse atual elenco do Sport, os goleiros, o Sport está bem servido de goleiros, como é que está sendo esse trabalho. Então vai ser uma entrevista muito bacana hoje, às 8 horas da noite, aqui no canal do Luna, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa quinta-feira, até a próxima. Tchau, tchau.